Eu fui na placa e acabei fazendo um sinal de uma outra marca de cerveja, quer dizer, eu ganhei cerveja de uma marca que foi 80, da outra que eu precisava ir na placa e acabei fazendo um sinal de outra e ganhei mais 20 caixas de cerveja da outra placa. Então deu quase o dobro. O pessoal fala que eu errei, mas na verdade eu não errei. A lamentar apenas o desentendimento do Avarildo com o Tadeu, se é verdade que o Tadeu cuspiu, o jogador com a experiência do Tadeu não podia fazer isso, o Avarildo não podia enlouquecer daquele jeito, você conferiu o placar, lá vem Cobrança, olha o gol! E naquele lance, realmente, eu cheguei para o Vanderlei Jacomino, que era o lateral esquerdo do Neu, que estava me marcando, eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim, parabéns, vocês mereceram realmente, eu acho que indiscutivelmente, vocês merecem serem campeões. Eu não sei que razão de cargas d'água, que ele me largou sozinho. ...tiro, Londrina chega ao segundo gol, Tadeu cobra a falta, o goleiro não consegue segurar, e Márcio mete a cabeça para fazer, Londrina 2, União 2. Ver de novo por trás do gol, levantamento de Tadeu e o gol de Márcio. De outro ângulo para você, Márcio de cabeça empatando o jogo. Londrina 2, União também 2 no Estádio do Café. Fiquei praticamente uma boa parte do jogo com essa responsabilidade, né, e se acontecesse o pior, eu ia me sentir culpado também, porque fiquei com essa responsabilidade. Ficamos por conta do senhor Luiz Carlos Pinto de Abreu. Aí o goleiro André Dias. Vamos chegando aos 46. O Londrina tenta segurar a bola no campo de ataque, o juiz vai pedir a bola. ... Ele tá ali, marcando, tem a impressão que vai pegar a bola. Pegou, apontou, centro de campo, acabou! O Londrina é campeão paranaense de 1992. Sous-titrage ST' 501 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri